Salve, rapaziada! O torcedor do Palmeiras já tá lá, ó! Salve! Aqui tem um bando de louros! Vê, tchum, vê, tchum, vê! Abaixa a bola! Abaixa a bola, hein! Abaixa a bola, hein! Vê os três juntos! Abaixa a bola! Vamos falar, corretiano! Palpite o seu! Vamos lá, vamos o seu palpite aí! Como eu acabei de falar pra você, no último minuto do segundo tempo, escanteio! Otero vai pra bola! Otero! Na cabeça do Jonas Costa do Luan! Gol! Torcida do Palmeiras em pane! Vamos, menino! Vamos, vamos! Vamos começar o jogo! E você, Pepe? Cara, vai começar o jogo! Horário filha da puta, hein! Quero derretirar! Cadê a organização da TV Alvim Verde, hein! 2x0, meu palpite! Luiz Adriano e Verão no segundo tempo! 2x0, Palmeiras! E você, menino? Hoje é 3x0, 3 do Obina! Chupa, meu pai! Eu vou de 1x0, que eu já falei, Gustavo! Vamos mostrar! Vamos mostrar pra eles a minha arte! Aí o Pepe já tá... Mostrar pra esse filha da puta, Gabá! Chupa, caralho! Camminil aqui, ó! Aqui, ó! Que... Chupa, caralho! A primeira derrota é o que eu fiz hoje! Chupa! Calma! Calma que eu tô chegando aí! Cadê o milho, caralho? Falta mais o pregador, porra! Aí, ó, rapaziada! Olha que lindo que ficou esse estúdio, hein! Eu nem vou filmar aquela parte ali pra não ter problema! Calma, calma, calma aí, ó! Começou! Ixi, começou, rapaziada! Tá aí com uma porrada, velho! Vem, não, hein! Certinho, Zé Rafael! Tá no meio desse juro! Otero! Vem pra cobrança! Ei! Otero! Olha como ele vai! Aqui! No Zé! No Zé! Que boa porra! Agora! Bloca! 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 Opa! Opa! Ganha! Cusão! Cuidado com o menino, rapa! Cusão! Tiago Nunes, vai tomar cima! Húvo! Vamos ganhar por gol! Vamos ganhar por gol! Húvo! Húvo! O Victor passou lá na frente! O Avelar ficou com ela! Faz a tela! Vamos para o Gil! For gol! For gol! For gol! For gol! Puta que pariu! Nem sei quem foi pra aula. Tava lá onde, mano? Ele tava do outro lado. Vai, caralho! Vai, caralho! Salgado! Salgadinha! Lucas Lima acionado! Bota lá de novo! Caralho o Vinha! Toma no pul, velho! Tá dormindo, velho! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa! Passa, Mike! Vamos, vamos! Vamos jogar um pouquinho! Acerta esse cruzamento do Salgado! O Mike, mano! O Mike, ele parece que eles caixou o castrado, velho! Não cruza nem escuder! Calaca, bota! No chute! Baixa a bola! Baixa a bola! No chute! Porra nenhuma! Boa, velho! Faz o passe pra direita! Pra mosquito! Tá errado, velho! Pega, tio! Boa, velho! Deixa o cara me carregando a bola nesse meio aí, velho! Caralho, velho! Boa, velho! Tá de sacanagem, caralho! Tem um buraco! Vai, vai! E o Ramiro. Aí o Gabriel. Ah! Boa, boa! Boa, vai! Vem, vem, vem! Leandro Pedro Guadaim, tava em cima da jogada, não pega a falta, não pega! Boa, velho! Lança aqui, roda! Chora essa aqui, filho! E fica no peito! E fica no peito! Ah, tá de sacanagem esse Rafael! Porra! Tá de sacanagem, velho! E fica no peito! Que porra que é essa aí, velho? Ah, tá louco! Ah, o Rafael tá de brincadeira comigo, velho! Pô, ele tá com a mão dominada, o que que ele quis fazer, mano? É rápido! Que porra, que porra, que porra! Que porra, que porra! Que porra, que porra, que porra! Que porra, que porra, que porra! Que porra, que porra, que porra! Teve alvo e verde, não tem pulso nenhum! Mano, aí eu vou ter que dar uma cadeirada nele! Sério! Sério! Pega, velho! Pega, tá se achando muito esse! Ó, ó! Meu Deus do céu! Não ficou com ela! Caralho, filho! Porra, velho! Tipoca! Boa, Zé! Vai, Zinho! Ah, caralho, mano! Porra, velho! Boa, Zé! Boa, boa, Zé! Chegou no São Paulo como Marcelinho, porque ele tinha característica física do Marcelinho, São Paulo. Pincela ele! Boa, hein, M inglês? Esse ataque do time do palmeira! Ai, mãe, que bolão! O guelado, Uau, uau, uau... Porquinho mesmo ali! O guto, Giú... O Stático! O S Владимir, pra fazer uma defesa! Crack, né? Não, cê! Criança a bola! Caralho! Que isso? Que isso? Amarelo ! Vai tomar no cu mano! Porra... tá de sacanagem moleque real tipo paraão! Ah bola é o Cassius. Basta a banho. Peca! Peca! Ensina ele como é que faz gol ai nele! Boa! Caralho! Boa! Boa! Sapeca, Sapeca, Iaia! Aaaaaaaah, ai! Caralho! Caralho! Vamo aí, gente! Chum chum! Porra! Expulsa! É isso! Tchau! E aí o Fagno da puta, puta maldoso! Ei, eu já tô puta! Vai covar! Dependeu, mas defendeu a bola, Gil! Puta que pariu, esse é o Fagno! Vai ser melhor que ele com medo, Cássio! Evitou o gol, pra mim pênalti... Luiz, vamos, Luiz! Luiz Atriano é o autor da cobrança! Toma a distância, o capitão do Palmeiras, ele contra o Cássio! Vai, Cássio! Chegamos à marca dos 41 minutos do primeiro tempo! Luiz Atriano partiu camisa 10 do Palmeiras! GOOOOOOOL! Chupa, caralho! Chupa! Porra! Chupa, caralho! Aqui não, caralho! Aqui não! Chupa, porra! Aqui não, caralho! Porra! Lando Palmeiras! Chama! Vamos! Corta aí! Vai pra dentro esse malu! Vai pra dentro esse malu! Pedala! Boa! Boa bola! Sapeca! Sapeca! Sapeca, caralho! X e chuta, papai! PRAZI! PRAZILEIRO! Pó! Virada vem! Virada vem! Virada vem! Pode falar? PRAZILEIRO! PRAZILEIRO! Vamos, carameira! Vamos, carameira! Vamos, carameira! Defesa do Cássio! Vem muito aqui! Fica com a bola no rebote! Que bola! Olha a merda, olha a merda! Não tá! Ah, menino, garoto, menino! Você fica pegando o grau, filho! Na casa do Palmeiras, do Alias Parque, a 28ª rodada, atrás do Jardim do Palmeiras. Ai, o Magazine Luiza está uma verdadeira mamãe! Ei! Olha! Olha essa porra! Olha essa porra! Nem comendo, nem reclamando! Tem que olhar, tem que olhar! Deixa eu ver... A rapidez do Mike com o Luiz Adriana combinadinho, ó! Olha! Olha! Ele largou a bola, vai! Vai pintar a cruzamento, vem em pé esquerdo, vem em bola para a hotel, vai dar em cima... Calma, caralho! Aí tem que falar! Aí não tem papo não, porra! Não é a nossa cabeça, né? Lá! Lá! Que bora! Vamos! GOOOOOOOL! Chupa! Chupa! Olê! Olê! Olê, Borgo! Olê, Borgo! Olê, Borgo! Olê, Borgo! Olê, Borgo! Olê, Borgo! Eu não queria falar não, mas eu acertei! 2 a 0, Luiz Adriano e Verão! Confere? Eu ia no dependimento! Ele bateu no programa! Acabou! Fiquei com medo, tá com medo! Nunca vi! Tu tá de parabéns! Nunca te estiquei! Tem que ter uma estrela esse moleque! Pode fazer Tik Tok! Faz tudo que você quiser, Verão! Pelo amor de Deus! O que que ele deu, mano? Caralho, mano! Filha da puta! O que que foi? O que que ele deu? Ah, sai de sacanagem! Ah, sai de sacanagem! Olha isso! Puta que pariu, velho! Ele deu falta contra o Palmeiras, mano! O que que ele deu? O que que ele deu? Filha da puta! Jura! Engraçado! Jura! 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 Coração! Oh! 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 .... Ae, Gabriel, gambá! bad! Super! Jura! Foi! Espera a ultrapassagem pela esquerda! Leonatel vai encarar o primeiro marcador, que é o menino, joga a bola curtinha, vem pra Piton, Piton agora foi, chega pra cima dele, gol, que isso cara, mas tem que ficar, Corinthians, Piton, cara, é no caminho, que isso Luquinha, tu tá jogando fino mesmo, os magos, o calor nele, os magos ainda não tem jeito, não tem jeito, olha lá, totalmente a gente ouve, ele nem visou a bola, que isso velho, fecha o vidro aí, levanta o TNT aí, dupla sertaneja, Rony e Ramiro, Rony, 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 o jogo tá tranquilo, vamos jogar um pouquinho, tranquilo, 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 Zé, jogou muito, caralho, Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael, eu não sei o que saiu ainda do Lucas Lima, era pra ser aplaudido, Lucas Lima, jogou muita bola, é, Lucas Lima, é, Lucas Lima, só esse jogo, só esse jogo, olha, olha como ele vai, olha como ele vai, só pega, vai amigos, que isso? que isso? coloca eles na roda, coloca eles na roda, que pariu oi 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 Ele vai chorar, 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 chegou, tudo volta agora na hora. Vamos para a rescisão do Thiago Nunes, mais um não, não vai ter gênero para a rescisão do Thiago Nunes. Vai ter que caralho, vai ter que chamele, vai ter que chamele. Mas o Corinthians, o Corinthians é sempre isso, eles tentam achar um gol cagado para se recuar, só que é isso, eles sempre foram isso, sempre, sempre. O Corinthians tentou jogar, tenta jogar, se fode. No meio, sem abrir o jogo, a chance que você conseguir ter superioridade em relação ao adversário é muito pequeno. Lamentar fogos. Ah, meu Palmeiras ganhou, oó, oó, bota seta do seu braço, aó, meu Palmeiras ganhou. Ô, pau no cu do golpe ahhh! Aê, o meu Palmeiras ganhou! oi 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 o Tá chegando a hora, o dia já vem, ai é do meu bem, eu tenho que ir embora. Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem, ai é do meu bem, eu tenho que ir embora. Chupa caralho, chupa caralho, chupa caralho, chupa caralho. Os gols do jogo, e a galera pegou um troco. Luciano, quero ir você, vamos falar aqui, o Bec, né Bec? Tô até suando. Como é que tá aí depois dessa vitória aí? Tranquilo, né, velho? O jogo, finalmente, a gente... Fica no Chimburgo! Finalmente, o time fez um jogo legal, interessante, a molecada foi pra cima, o Wesley, mas de parabéns, fez um ótimo primeiro tempo. Lucas Lima queimou minha língua, jogou direitinho, é o que a gente pede, um jogador de meio, pra criar, pra municiar o ataque. Enfim, ganhar dos caras é maravilhoso, do jeito que foi, melhor ainda, e é isso, cara, alegria. Vice-líder com jogo a menos, tudo nosso. Palmeiras 2... Ó, Corinthians, ano triste, eu feliz. Corinthians, ano triste. Palmeiras 2, vice-zé. Estênis, 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 fiquem de, vem, vem, vem. Chora, rapaziada, chora, rapaziada. É tudo nosso, nada a ver. É isso aí, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like. Se inscreve no canal, deixa o like aí, me segue no Instagram. Valeu rapaziada, um grande abraço Até a próxima Ah rapaziada, vai ter um vídeo especial Pra quem é membro De todos esses bastidores aqui Então você que não é membro, se aproveita E caralho, coritiano Parece aqueles malucos que ficam atrás da câmera Da goma E se inscreve aí Demorou, não é? Só vai pra quem é Falou Valeu, fica triste não Fica triste não, mano Valeu, valeu